Aí pessoal, o Edson Matoso aqui, a gente sempre demora, o pessoal cobra um pouco da gente, até o YouTube dizia que estava faltando um novo vídeo, é questão da prática aí, eu sei que às vezes, todo dia tem coisa nova, notícia nova, e eu acabo demorando muito, aí quando eu quero falar tudo uma vez, dá 20, 25 minutos, aí eu apago, mas eu bora lá. E a dica do pessoal Matoso, pede para acionar o sininho, não é isso? O sininho, porque aí o YouTube avisa quando você mandar um vídeo novo, maravilha. Obrigado pela sua inscrição, muito obrigado pelo seu like, obrigado pelo apoio aí, sempre que possível a gente vai falando, vai abordando alguns temas, refletindo, perguntando, analisando, nunca julgando e condenando, só questionando e refletindo, porque é muito fácil daqui eu dizer que eu tenho a solução, é muito fácil, não é bem assim. Bom, seleção brasileira, e a pergunta que a gente mais ouve é a história do eu acho, Matoso, o que é que tu acha da seleção brasileira? Eu disse, é um bom sonífero para mim, eu durmo, que é uma beleza, ainda mais quando é 9h30, 15h para 10h da noite, é que eu durmo mesmo, durmo logo com 10, 15 minutos no primeiro tempo, porque quando eu começo a ver aquele joguinho, ti, 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 e os caras encostando, não consigo ver, mas tu defendias que é a convocação de jogadores brasileiros, não desse jeito, que é bragalho, eu defendo a convocação de jogadores daqui que estão, no Atlético Mineiro, no Atlético Paranaense, no Fortaleza, no Fluminense, no Curitiba, no São Paulo, no Flamengo, está entendendo, no Botafogo, mas assim, vamos lá, formando o grupo, o mínimo de treinamento, mas assim, vamos lá, então era aqui, vamos agradar a torcida dali, bota com o lá, como a gente ouviu muito aqui no Pará, esse técnico nem agradou a torcida do Pará para convocar o Rony ou o Pikachu, pois é, nem para agradar, eles nos agradam, eles agradam as outras torcidas, sem mimimi, mas assim, e não colocam os caras para jogar, a torcida, não só do Palmeiras, ficou reclamando muito da ausência do Rafael Veiga, mas enfim, me poupa de contar a Carneirinho e a Seleção Brasileira, com esse jeitinho aí, não é de agora não, não é do Tite, aquela conversinha dele, que agora está no Flamengo, vamos lá ver, enfim, sabe, não vou dizer que não sabe, aí evita eu contar a Carneirinho, com 10, 15 minutos, dá sono, dá sono, a Seleção Brasileira, você vai jogar muito. O Pai Sandu Esporte Clube, o que é que tu achas do Hélio, gente? Ou seja, o Hélio Ficar, qual é o outro? Num momento, qual o outro? Qual o técnico do futebol brasileiro, dentro dos níveis que o Pai Sandu pretende e tem condições de pagar, tá certo? Qual o técnico do Brasil poderia ser melhor do que o Hélio dos Anjos? No momento. Eu não sei, até quando ele vai ficar, 5 jogos, 10 jogos, 15 jogos, não sei, o tempo dirá, mas no momento, por tudo que esse cara fez, gente, vamos lembrar, eu narrei o jogo do Pai Sandu pela Papão TV, eu ficava triste com o que eu via, eu vi aquele jogo de 5x0 para o Ipiranga, 5x0 é normal, grandes equipes já pegaram 5x0, não é normal pegar todo tempo de 5x0, mas foi pela maneira como tomou de 5x0. Eu já vi o time tomar de 4x0, de 5x0, mas jogou muito, não conseguiu fazer gol, o outro cara, o outro time foi melhor. Então ninguém melhor do que o Hélio dos Anjos no momento, a sua equipe, o que ele conseguiu fazer com esse grupo a tal ponto de poder perder no último jogo fora de casa, por que ele pode perder? Porque ele construiu aquilo que chama na linguagem a gordura, ele construiu uma condição tão boa com o seu elenco, que justiça se faça. Repara bem, eles vão falar fulano, beltrano e ciclano, isso é outro momento, outro momento eu falo, mas o conjunto, o conjunto coletivo, ele soube trabalhar. Então para mim, é Hélio dos Anjos, e me desculpa, entre os 40, 50 melhores do futebol brasileiro hoje, me apontem o 51º, que eu posso concordar ou não, opinião não se discute, como diria o saudoso Edir Proença, e vem repetindo muito atualmente o nosso querido Cláudio Guimarães, revivendo esse momento. Quanto ao clube do Remo, ele sonha, vamos lá. Tonhão, conheço, desde 14 anos de idade, eu era repórter lá no Remo, era ele, o Getúlio Gama e o Filipão, que atuava na área de segurança do trabalho. E o Tonhão, um garoto. Vem fazendo uma trajetória, desde torcida. Aliás, no encontro que houve nos remissos dos anos 1970, inclusive com a premiação para o Beto e para o 40 do Paissandu, é até bem isso. É porque eu não sei operar direito esse negócio, mas todas essas imagens são exclusivas, eu vou mostrar ainda. Então, gente, o Tonhão chegou lá, eu vi rapidamente, falei, conversei com ele, acesso, acesso livre. O Marco Antônio Pina, um advogado brilhante, um cara aí, sempre está cutucando, questionador, polêmico. Tem gente que diz, ah, mas é o Magnata. Mas é bom lembrar que na última eleição, o Magnata, ele se retirou de cena, porque ele viu que não tinha nada para ele nem para ninguém. Fábio Beto estava bem, foi aclamado. Já, já eu vou falar da votação e dos hábitos para votar. Inclusive dessa aclamação, Renan Bezerra, Renan, não vai me levar mal. Eu, sinceramente, eu voltei a fazer futebol, assim, um pouco mais enterrado, nesses últimos seis, sete meses. Está entendendo? Quando eu fui convidado pelo canal fechado do Bicolor, fui convidado por eles para fazer alguns jogos. Então, eu comecei a me entomar de novo. Então, não sei bem do Renan, não sei. Mas para o camarada entrar, é porque tem know-how, ele se conhece, ele sabe do seu poder, do seu acesso aos sócios. Que é quem vota. É assim que eu tenho que derrubar esse presidente. Derrube o presidente do seu clube, aquele que você não gosta. Você é sócio? Em dia, vote. Está certo? É a única maneira que tem. Já de Gardelini. É Gardelini. Eu tenho ouvido falar... Desculpa, Jader. Eu não conheço também, assim, não tenho frequentado alídeas esportivas. Tenho ouvido falar da sua figura de empresário, de um camarada muito atento. E uma coisa me chamou a atenção na chapa do Jader Gardelini. Um dos vice dele, Miguel Ângelo. Esse camarão que eu conheço. Esse cara é articulador, mobilizador, é apaixonado pelo Clube do Remo. Naquela época de fazer estádio, mexer, não sei o que, bozai, que pá. Inclusive, num repá lá do Panorama 21, me convidou para participar. Fui lá no repá do Panorama 21. O Miguel Ângelo é um camarada, assim, do tipo assim, do Tonhão, como veio lá de baixo, da torcida. Do tipo o Fábio Bentes, que veio da torcida. Esse camarada é remista. O Michel Ângelo. Está fazendo campanha de ninguém. Não vou nem votar, pô. Mas o que me chama a atenção é o seguinte. Depois da sexta-feira, quem era descendente, filho, representante dos que morreram, né? Tinha que apresentar o atestado de óbito dos sócios que morreram. A perspectiva é de que tenhamos em torno de 3 mil sócios aptos a votar na eleição do Clube do Remo. Se, por acaso, forem 3 mil, vocês me desculpem, é muito pouco para os cinco anos que está aí o Fábio Bentes. Porque em mil, quando ele foi aclamado em 2020, foram 2.619 sócios aptos a votar. 2.619. Essa é a informação que a gente tem aqui. Se eu estiver errado, me corrija. Portanto, não vou nem falar nos cinco anos, nos três que ele passou aí. Vamos ver se são 3 mil. Como foi aclamado, ele teve 500... Foram na chapa... Cadê a desmatura? 509 votaram no Fábio Bentes. Mas sabe quantos foram lá? 564. Portanto, 55 dos 2.619 hábitos, 55 dos que foram votar, não votaram na aclamação. Votaram contra. 509 votaram. Me desculpa. Interesse meio, né? Agora, o que mais me chama a atenção? O Clube do Remo, quando terminou a sua participação do Campeonato Brasileiro, da Série C... Quando terminou, o Remo saiu. O Remo estava entre as 20 maiores presenças de público A, B e C. Parabéns ao fenômeno do... Parabéns. A média de público, 12.407 torcedores por jogo. É bom lembrar que no último jogo, deu 2 mil e uns poucos. A Série Cidra estava... Não tinha barada por real, a Série Cidra não foi barrada. Mas mesmo com esse público pífio de 2 mil e tarará, o Clube do Remo manteve 12.407. Excelente média para um time de terceira divisão e nas condições em que estava. Quando eu pego esse número 12 mil, eu vou fechar em 12 mil, são 12.407, só para facilitar a conta. E considerando que apenas 3 mil poderão estar aptos, gente, isso representa 25% da presença da média de público. O que que os nossos clubes estão fazendo para não levar o seu torcedor apenas em repaque, decide, ele e Corinthians, decisão disso. Eu estou falando agora do Remo, vou falar do Remo, agora eu falo de um, está certo? O que que nós estamos fazendo? O sócio torcedor... Ora, como eu não sei se mudou, sócio torcedor, eu vejo o pessoal incentivar muito sócio torcedor, sócio torcedor já vota? É que tu não sabe, não, eu não sei, quando eu não sei eu pergunto. Tem que votar, porque aí o torcedor poderá participar mais da vida do clube. Como o Tonhão está participando agora, como o Fábio Pente já participou antes e agora está saindo como presidente, e o próprio Miguel Ângelo que eu conheço, estou falando dos caras que eu conheço, que vieram da torcida, vieram lá. Nos outros, sinceramente, eu não tenho maiores conhecimentos. Então, vamos esperar que o Clube do Remo na próxima eleição, porque a eleição é no dia e a posse logo depois da eleição. E retome o seu caminho. Eu só queria alertar mais uma para o filho da glória e do triunfo. O Maranhão tem o Sampaio Correia, aqui no nosso vizinho de Maranhense, Sampaio Correia. Está na Série B e torço para continuar na Série B. Se der para subir, está difícil subir, torço para ficar na B. B é o quê? Aí a gente vem para o outro lado, eu tenho quem? O Amazonas. Menino, quatro e poucos anos de idade. Amazonas está na Série A, B, subiu para a Série B. E aqui no Pará, o Paissadu. O Clube do Remo está no nível do Piauí. Eu não vou falar dos outros estados da região amazônica, porque nós sabemos da dificuldade que tem, mas o Piauí já disputou Série A. Está lá atrás, quando começou o Campeonato Brasileiro, com o Tiradentes. Na Copa, na Taça Brasil, tinha o Piauí, o Flamengo, o River. Acorda, Leão! Me permite aí, Paulo Cachado. Um grande abraço, ative aí o seguinte, gente. Muito obrigado. E uma coisa, sou um profundo incentivador e torcedor do futebol do meu estado. Acima de tudo, por quê? Isso significa economia. Economia ativada, criando oportunidades às centenas ou milhares de empregos, colocações, etc, etc, etc. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, até a próxima e muito obrigado por você nos acompanhar aqui, o Edson Matoso TV no YouTube e também no Instagram. Muito obrigado, hein? Conto, 10?